Show de bola, sexta-feira santo e esse rapaz não descansa. Boa tarde, tudo bem? É verdade. Enquanto descansa, a gente carrega pedra e canta mais um modão do Zé Rico. Tudo bem, Jajá? Tudo bem. Tudo bem, meu amigo. Chegou animado ele hoje. Que roupa linda, hein? Brincada. Gente, tá tudo bem? Bom feriado pra todo mundo e o futebol não para. Por isso a gente também não para, né, Jajá? Porque a Melanie tem destaque. Quais? Quais destaques? Adolfo, o destaque número um que eu esperei esse tempo todo para poder falar para você é que o Botafogo ganhou do Flamengo e isso é algo assim que nós nunca vamos nos esquecer. E estamos juntos e misturados. Juntos e vamos ganhar de novo do Vasco. E vamos, se Deus quiser. Nosso time não é bom não, mas vamos ganhar. Agora vamos adiante então. O campeonato goiano se aproxima do fim. Já é possível apontar alguns jogadores de destaque que ficaram marcados na competição de 2018. O repórter Felipe Furtado faz agora um balanço dos bons de bola. O campeonato goiano ainda não acabou, mas para alguns jogadores o bom desempenho durante a competição já está trazendo resultados. São os casos do meia Elias e do atacante Júnior Brandão que defenderam o Iporá e se destacaram. O meia marcou oito gols no Goianão e foi anunciado como novo reforço do Vila Nova para a Série B. E o atacante, que balançou a Z de cinco vezes, acertou com o Atlético. Na Napolina, que foi semifinalista, o meia esquerdinha também chamou atenção por conta do bom futebol apresentado. Mas quando o assunto é gols, o nome que mais se destaca é o dele, Nonato. O atacante da Aparecidense é o artilheiro da competição com nove gols. Se confirmar essa situação, Nonato vai chegar à artilharia do campeonato goiano pela quarta vez na carreira. É a alegria de jogar futebol aos 38 anos. É, como você falou, fazendo história com o maior prazer do mundo, cara. Isso aqui é a minha vida. Eu até comento às vezes com a minha esposa que eu nem penso em parar de jogar, porque senão eu vou entrar em depressão. Porque há mais de 20 anos dedicado a essa profissão maravilhosa, a mesma rotina, a corda vai para o treino, vai para o jogo, concentração, a resenha. Desde 2006, defendendo diferentes clubes de Goiás, Nonato já balançou as redes 65 vezes só em jogos da primeira divisão do estadual. Eu, particularmente, cara, queria que é ganhar um título coletivo. Para mim seria bem melhor, porque individualmente já fui três vezes artilheiro, né, quase concretizando aí a quarta vez. Mas eu acho que coletivamente seria bem melhor esse título, a gente ser campeão, entrar para a história aqui da Aparecidense. Não, já entrou para a história do campeonato goiano. Quantas vezes ele foi artilheiro? Quatro vezes. Quatro? A não ser que nos dois jogos finais alguém desembesta a marcar cinco gols por jogo, não vai ter, né? Não, não vai, não. Então, qual é o melhor jogador, na sua opinião, destaque mesmo, é o Nonato? O Nonato, quatro vezes goleador, com quase 40 anos, com esse peso todo. E nós aqui, outro dia alguém comentou, Melody, já já nós aqui, a gente conduz muito bem esse assunto do Nonato, não é? Sim. O elogio, porque ele merece, você é fã quando ele vai bater pênalti ali, presença diária. Agora você pode falar que ele está gordinho, que ele não está mais, não. Não está mais, não, não. Ou depois vocês podiam ver se acham aí, uma cabeçada que ele deu contra o Vila Nova, nesse último jogo, ele deu um chute daqui, ali, naquele estúdio, naquela parte do estúdio. Mas cara a cara o goleiro pegou, ele é maravilhoso, o Nonato é um grande jogador. Quais são os outros dois jogadores que, na sua opinião, merecem destaque na seleção goiana? Elias, como o Felipe mostrou ali, que foi para o Vila Nova. Sim. E o esquerdinha, que já passou pelo Goiás, foi campeão paulista no Ituano e está na Napolina. E nesse jogo, machucou no começo do jogo. São os três maiores destaques, além do Marcelo Rangel, o goleiro do Goiás. Que também vale. Vamos lá, então. E além dos 11 jogadores em campo, a Paracidense pretende contar com uma força extra, a torcida. Para isso, a direção do clube vai ampliar a arquibancada de forma provisória e receber um número maior de torcedores no domingo na partida contra o Goiás. A repórter Adriana Bueno foi conferir o treino do time e traz todos os detalhes. A preparação para o primeiro jogo da final do Goianão está intensa na Aparecidense. Os jogadores se preparam para o duelo do próximo domingo aqui em Aparecida. O estádio Aníbal Batista de Toledo tem capacidade para 4.500 torcedores. Para o jogo de domingo, arquibancadas móvel estão sendo montadas. Com isso, a capacidade passa para 6.000 torcedores. Mas apenas 5.000 ingressos serão colocados à venda por questão de segurança. Em 2015, Aparecidense e Goiás foram para a final. No primeiro jogo, em Aparecida, o time da casa perdeu por 2 a 0. No Serra Dourada, a partida ficou em 1 a 1. Resultado, título do Goiás, uma vez que a Aparecidense tinha que ter marcado 2 gols de diferença para levar a taça. Em 2017, o Vila Nova eliminou a Aparecidense na semifinal. E esse ano, o Tigrão foi eliminado pela Aparecidense. E agora, 2018, seria o ano da revanche? Não digo revanche, mas a gente vai para tentar conseguir esse título, que é inédito para a Aparecidense. E é muito bom para nós jogadores conseguirem esse título goiano. E a gente espera que esse ano possa ser diferente do ano de 2015. Eu espero que a Aparecidense consiga fazer dois ótimos jogos aí e conquistar esse título para a cidade de Aparecida. Olha, tomara que seja um grande jogo. Agora que me chama a atenção, numa final, 5 mil ingressos só? Pois é, é uma questão de gosto. Outro dia no Campeonato Paulista, você tem tanta razão que o Bragantino jogou com o Corinthians em São Paulo. Para não jogar lá em Bragança Paulista. Jogou e ganhou do Corinthians. E depois o Corinthians ganhou e foi para a decisão, para decidir com o São Paulo. Eu penso que a Aparecidense podia, ela é grande. A Aparecidense não tem time, time bom. Podia jogar no Serra Dourada. Mas é questão de gosto, né? Ela tem direito de mandar na casa dela. E você tem o direito de dizer ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, qual é a sua aposta? Goiás ou Aparecidense? Aposto no Goiás. Outro dia, aquele menininho lerdo da internet ficou rindo na nossa cara, você lembra? Porque eu falei o seguinte, menininho, chato, eu falei assim, olha, eu penso que o Vila vai passar. O Vila não passou. Eu recebi 50 vezes a risada daquele menino lerdo. Aliás, vamos fazer o seguinte, amanhã nós vamos mostrar. Aquele menino? Você passando vergonha, tá bom? Pode ser. Então vamos falar do Goiás, vamos lá. Depois de vencer a Ana Polina, o Goiás já começou os trabalhos para o primeiro jogo da final no domingo contra a Aparecidense. O técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o zagueiro Eduardo Broc, que cumpre suspensão. Mas, em contrapartida, o meio campista Léo Senna vai estar à disposição contra a Aparecidense. O Goiás faz mais dois treinamentos, um hoje à tarde e outro amanhã cedo. O Goiás segue firme, vai chegar. Sabe que se o Goiás ganhar, Melanie, o Goiás vai ganhar o título, se ganhar, pela vigésima oitava vez. Sabia, Rejado? E seria tetra, né? Sim, tetra agora nessa sequência e 28 títulos. Depois do Goiás, quem mais tem título é o Vila. Tipo metade, tem 15 títulos. O Goiás ainda tem 14 e a maioria na época da Amadoria. Depois é que vem o Atlético. E a Aparecidense nunca ganhou. Pelo interior, já ganharam o Anápolis, o Crack de Catalão, ganhou dois, o Goiatubi e o Itumbiara. Só quatro times. Só, né? Do interior, só quatro. Tá certo. Vamos mandar abraço para eles? Bora. Vamos lá. Abraço, então, para os quatro campeões goianos do interior. Do interior. E essa moça de vermelho aqui, que coisa linda. Beijo para quem você vai mandar? Hoje eu vou mandar um beijo especial para minha amiga Carla Bianca, que é a esposa do nosso cinegrafista Ronaldo Xavier. E também para você que acompanha essa edição especial do Jornal do Meio Dia. Muito obrigada. Normalmente o senhor tem uma lista. O que aconteceu? Não tinha papel na sua casa? Eu estava conversando com uma senhora ali que nasceu em São Luís de Montesbelos. Eu também nasci lá. E estava tricotando, chegou um convívio. Vamos embora logo. Vamos para o serviço. Eu quero mandar um abração aqui. Você viu a equipe de rádio esportivo? A equipe sai daqui, vai para ali. Está um bafafá danado. E eu continuo na rádio Bandeirantes 820. Uma nova equipe vai para lá. Eu quero que meus novos colegas sejam todos felizes. Fala o nome dessa moçada. O Univaldo Carvalho, o Edson Rodrigues, o Jurandir Santos, o Edson Júnior. É gente boa demais. Muito companheiro bom. Só tem caboclo bom, né? Bão demais. O Cunha Filho fica nessa equipe. Ele vai contar piada? O Cunha vai. Vai. Nós ficamos lá uns dois ou três da equipe atual. E eu quero que Deus nos ajude, que a gente seja feliz e que o ouvinte possa ter uma ótima opção, que é nos acompanhar. Vamos trazer o Cunha Filho aqui um dia para ele contar umas piadinhas aqui durante o programa. Ele vem na hora. Você pode convidar. Eu vou convidar. Você que manda. Eu quero mandar um abraço para quatro pessoas especiais que estão aqui no nosso estúdio. Meu filho. Está ali. É o Felipe Henrique Rodrigues de Oliveira. O Júnior, maior do que nunca. E a estudante de jornalismo, a Tainara. E também a Josi Gueiros. Abraço para vocês. E falando deles aqui, você podia fazer uma festa na sua casa, chamar o Roberto da Star Chick e churrasco, e leitor, e o diabo, e vamos fazer festa. O Roberto distribui dinheiro, você sabe. Eu sei. Tá bom. Valeu, então. Muito obrigada, meu amigo. Tchau, viu? Até amanhã. Amanhã você volta. Amanhã. Com certeza. Beleza?